A CIDADE NO BRASIL Um ditado africano que diz que enquanto o leão não tiver o seu historiador, a glória vai para o caçador. Estou a tentar ver se o leão arranja o seu historiador. A CIDADE NO BRASIL Quem conta a história da divisão da África? Quem conta as guerras de ocupação? Quem conta as resistências? Quem conta todo o processo como é que aconteceu? Não está a trabalhar. A história que nos é contada, ela é altamente falsificada para justificar o injustificado. A minha perspectiva sobre a questão das memórias Por isso é que trabalhamos, estamos a insistir no trabalho das memórias, as memórias da nossa luta, as memórias do nosso passado Mas no sentido correto, realista. E não no sentido trabalhado para justificar um sistema ou para justificar os erros. Não. Eis a questão. O Cabo Verde tem a noção da sua história? Na minha perspectiva, não tem. Hoje é, não tem. E isso é, vamos trabalhar. Mamãe velha, vim ouvir comigo O bater da chuva lá no seu portão É um bater de amigo E vibra dentro do coração Mamãe velha, vim comigo O bater da chuva lá no seu portão É um bater de amigo E vibra dentro do coração Levei comigo Para Portugal Para Lisboa A minha memória Levei comigo as minhas angústias E levei comigo as minhas dúvidas Como sair da situação É que a gente se encontrava Mas eram angústias Eram dúvidas E eram O que nos perturbava E a busca de Mas porquê? A busca das causas Encontro as causas Quando Frequento A casa dos estudantes Nesse convívio Todo Fui descobrindo as causas Fui tomando consciência Das causas E que era preciso Lutar contra essas causas Lutar contra essas causas Significa lutar contra o colonialismo Contra a dominação colonial A resposta que encontrei Também no convívio E no debate com os outros A resposta que era Colonizado E que o colonialismo Não ia resolver os nossos problemas E que os nossos problemas Teriam que ser resolvidos por nós Nós Que militamos pelas independências Nós fizemos uma opção A nossa opção é uma espécie De revolucionário profissional Nós éramos profissionais Chegou um tempo Que não tínhamos outro trabalho O nosso trabalho Era esse É lutar Pelas independências Luta para minha alça Como é que eu queria fazer Para sustentar meus filhos? Está bom Esse nome de velho depois Mais alguém? Luta Luta Lutas e anos de câncer Cotecina independência Ela também condiça Coisas mais sagradas Contenem Que mal é que saco? Sim, eu me que saco Tá bom Luta e a ontem Tá bom Luta e a ontem Me faz uma pergunta Luta acaba? Não Voltei a Cabo Verde Dezoito anos depois É o mundo Estive aquele tempo Cerca de Cinco anos em Portugal Quatro, cinco anos Depois fui para a Guiné Estive tudo aquilo Portanto Não conhecia Cabo Verde Do ponto de vista Como é que é Prático Mas A Cabo Verde habitava em mim Quem é? A Cabo Verde estava dentro de mim Está claro que é um Cabo Verde mítico Como toda a Pátria Ela é mítica A Pátria é mítica Não é Não sei como dizer isso Mas é É uma entidade mítica Eu Essa entidade mítica Eu Vivia por ela E vivia com ela A minha luta é para que os símbolos coloniais não triunfem em Cabo Verde Mas está sendo difícil Ou vai ser difícil Na verdade Há uma autêntica guerra de símbolos Há uma autêntica guerra de símbolos É por todo o mundo Mas também Aqui é Esse relógio Os membros do Conselho de Guerra Todos ganharam o direito A Milker decidiu Que Ofrecermos Ou Comprar Para nós Os membros do Conselho de Guerra Eram os seis Seis relés Essa é A minha patente Na Guiné Começamos O trabalho Iniciamos qualquer coisa Que pode Vir dar em algo Muito interessante Sempre na perspectiva De que Os africanos têm de escrever a sua história A história É essa preocupação com a história Com a nossa narrativa A nossa relativa Da nossa história O resto é a narrativa dos outros Da nossa história Temos de mudar De perspectiva Ou outros chamariam De paradigma De nossa Narrativa E a narrativa dos outros Isso é Para entender As minhas preocupações Porque De um lado Já agora Abrindo-me um pouco É que Sinto-me na obrigação De fazer isso Estou Preocupado com isso Porque a questão Das narrativas É fundamental Nós Ainda Daí que Não temos Uma narrativa Nacional Da nossa Luta pela independência Da nossa independência Nenhum de nós Tem Desse Das antigas colónias portuguesas Duvido também Que Em África Haja gente Que tenha trabalhado Para que houvesse Uma narrativa Desse Desse Combate Ou desse Percurso Vamos tentar Fazer isso Porque A narrativa Não pode surgir Logo imediato Sim Há muitas Há muitos Livros Há muitos Como é que Podemos chamar isso Muitos estudos Ou trabalhos Sobre isso Mas Isso Junto Para Se constituir Uma narrativa Eu acho que não há Não sei se outros países Também têm Se 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 trata Se trata De uma fantasia Minha Mas O que queremos É uma narrativa Ou Uma narrativa Em que Diz Foi assim Foi assim O nosso passado Foi assim A nossa resistência Foi assim O nosso Combat Foi assim A nossa resistência Penei Com o nosso Em que Música E aí